O portal dos programas está aqui no Rock in Rio Lisboa 2016. Procurámos reações nos primeiros festivalers que entraram pelos portões e foram várias. É o Bruce Springsteen. Só vim por causa disso. Eu também, só vim por causa do Bruce. Sou vosso. Sou vosso, mesmo. Vem mais cedo para ter um lugar, uma coisa possível. Sim, sim, sim. Há quatro anos vim, fiquei mais longe um bocadinho. Hoje não podia perder. E acho que esta é a última vez que ele cá vem. E queria ir mesmo ali para a frente. Consegui. Estou mesmo ali na grave. Espero poder-lhe tocar. Acho que é um sonho. É a primeira vez, sim. O que é que motivou a qualquer mulher? Curiosidade e não só, e também os artistas vão ser. Principalmente o Bruce. O Bruce, é o Bruce, abri-se hoje. O que é que te espera ver? Um bom espetáculo de música. Alguém especial, aluncista? O Bruce, o Boss. O último foram vender os Rolling Stones. E veio também por voz. Por que é que há sido o cartaz deste ano? Está bom, mas eu só venho hoje. Deu mesmo. Um bom espetáculo. E aí Legendas por TIAGO ANDERSON